E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Tô indo aqui pessoal pegar uma vaca que pariu ontem, no início, no final da tarde E comentar um pouco sobre o verão pessoal A imagem tá um pouco escura porque tá nublado pessoal Ai, fica meio escura Como vocês sabem, eu moro no estado da Bahia e o Nordeste como um todo Vem sofrendo aí desde o início do ano pessoal Que não chove, que não chove bem Como a gente diz aqui, não é uma chuva geral pessoal Chove pingado, uns cantos chovem, outros não A vaca tá vindo aqui A bezerrinha tá aqui atrás pessoal Vou mostrar aqui pra vocês E com isso pessoal, tá até hoje dessa forma né Não choveu o suficiente pra gente E pra acabar de inteirar, hoje é 1º de dezembro Último mês aí do ano E nada de chuva Mês de outubro deu uma chuva Porém, deu chuva até boa pessoal Só que não continuou Ele saia pra cá pronto Tá sem chuva até hoje E daí pessoal, é que vem a importância De você se preparar nos tempos bons Pra quando chegar uma época dessa Você ter insumos suficientes pessoal Pra tá dando aí pro seu gado Eu pessoal, não tinha a visão que eu tenho hoje Sempre morei na roça né E nunca tinha uma visão de empreender no campo Na pecuária principalmente Que é o que eu mais gosto E saí pra outros cantos também Mas depois eu retornei com um novo pensamento E nós pessoal, quando estiver chovendo Principalmente no Nordeste Plante capineira Palmas Por que pessoal? A gente pegou aí Um período de Mais de 4 anos bons De chuva E a gente ficou nessa né Eu ainda fiz uma capineira ainda Mais de Uma tarefa Creio que uma tarefa e meia De capinhaço Para os que acompanham o canal aí sabem E graças a Deus hoje pessoal Em vistas aqui de muitos Pessoas que eu conheço E que a gente ouve Os pessoal comentar né Graças a Deus Eu tô super bem Porque Eu tenho O capim pra dar pro gado Como vocês podem ver o gado Não tá feio pessoal Essa vaca aqui mesmo Tá sim porque pariu E ela fica mais enceguerada no bezerro E não come Aí fica só Começou a pastar hoje Agora de manhã cedo Então pessoal Você tem que reservar o máximo Que puder Pra daí Não está passando Sufoco né Eu tô com 6 bezerros Presos pessoal De apartação também Tive que fazer um sequestro É até triste pessoal Mas eu fiz um sequestro De uma bezerra De Tava com 2 meses De idade Deu uma sentida no início Mas Daí eu cheguei Uma ração Diferenciada né Adequada Pro tamanho da bezerra E pro Pra O que a bezerra Tava precisando também Graças a Deus Eu já tava bem Bonita já Pro medicamento Sempre também E daí pessoal Se eu não tivesse essa capimira Esses 6 bezerros O que era que eu ia fazer Eu tinha que Me virar Ia ser bem Ia ser bem Mais dificultoso né Pra não estar Procurando comida Mas Como eu tenho a capimira Eu não me preocupo com isso Graças a Deus Tem palma também Não é grande pessoal O pedaço É pequeno Não dá nem Minha tarefa de palma Na verdade É um quadrozinho né Deve dar uns 80 metros quadrados Mas Como A gente também No início No final do ano Do final do ano passado E no início desse ano A gente tirou o gado Também pessoal E daí Isso ajudou bastante A gente tinha pasto Reservado também É o último pasto A gente abriu Fez um mês No final do mês passado Mês de novembro Então Em vista De muitos aí Graças a Deus A gente tá super bem Como eu Comentei aí no vídeo É isso pessoal Mostrando aqui A vaca que pariu E O principal Parte né Pra gente Fazer Estocar a comida O máximo que a gente puder No período aí Chuvoso Que é nesse tempo Que a gente tem que aproveitar Pessoal Porque muitos dizem Ah mas se eu fazer Vai perder Não Não vai perder Se você não usar Sempre vai ter Alguém precisando Aí você pega E vende Se você não precisar E não achar Ninguém pra comprar Você Às vezes tá com dinheiro Sempre também tem Pessoal E todo ano Tem pessoas que Passam apertado Com gado Falta comida Porque não se prepara Então é nessa hora Também que você Acaba É E comprando Você vai comprar Abaixo do peso Abaixo do preço Também E aí Você tem comida estocada Você vai Ganhar Pessoal Essa é a visão De quem cria gado E é isso aí pessoal Tem Sobre a pecuária Tem muitas coisas Pra gente debater Mas Pro vídeo Não ficar muito grande Se for fazer um debate Aí Anos E anos Comentando Mas A gente tenta Resumir o máximo Aqui que a gente pode Em cada assunto Do vídeo E é isso Espero que tenha gostado Se gostou Já se inscreva no canal Se não for inscrito Deixa aí Sua curtida também Seu comentário Se você Sentir à vontade E é isso Tamo junto E até o próximo vídeo